por agentes de escolta e vigilância penitenciária. Tem uma lei que institui a classe do agente de escolta e vigilância penitenciária, atribuindo a essa classe as funções de vigilância das penitenciárias de regime fechado. E devo dizer aqui, devo fazer um elogio público a essa classe, que reduziu substancialmente, chegando próximo do zero, o número de fugas das nossas unidades prisionais de regime fechado. Essa lei estabelecia que teria o agente de escolta na muralha e que se teria também o agente de escolta e vigilância penitenciária no exercício da função que hoje é desenvolvida pela Polícia Militar. Foi enviado o processo para o governador, no sentido de que sejam nomeados mil novos agentes de escolta e vigilância penitenciária. E existe uma comissão intersecretarial, no sentido de verificar recursos, de verificar também como que vai se passar essa atividade para o novo agente de escolta e vigilância penitenciária. até porque não se dá para armar o homem, não se dá para comprar o veículo, a viatura e falar para ele, faça as escoltas agora. Nós temos que ter o know-how, não digo 100%, mas nós temos que ter o apoio da Polícia Militar nesse processo de preparação dos nossos funcionários e fazer uma transição de tal maneira que não haja represos, de tal maneira que não coloque o agente de escolta e vigilância penitenciária em risco. Eu não escondo para ninguém, deputado, presidente, senhores deputados, do combate insistente, de outurno, contra as facções criminosas, não contra a facção criminosa X. E isso nós temos conseguido resultados positivos graças à parceria que se estabeleceu com os órgãos que têm inteligência, que têm setores de inteligência. Aqui eu posso dizer a Polícia Militar, a Polícia Civil, os gaecos, alguns gaecos fazem um belo trabalho, outros estão iniciando, vejo o outro até a cooperação da Polícia Militar, da Polícia Federal. E nós devemos dizer que a maior fonte de informação que se tem no Estado é dentro das próprias unidades prisionais. Sempre nos perguntam, como é que vocês fazem com os grampos? Vocês pedem ordem judicial? Vocês trabalham na ilegalidade? Eu posso dizer ao senhor com toda sinceridade, nós não temos grampos. O que nós temos é funcionários inteligentes, que trabalham na inteligência, que colhem qualquer material dentro da unidade prisional, e que passam, em conjunto, a analisar o que aquilo significa. Eu dou como exemplo, que em determinada noite, isso por volta da uma hora da manhã, um delegado me ligou, dizendo que os presos de Guarulhos estavam em festa. Fou preso em festa. À noite, só pode ser uma coisa. Fuga. Mais que rapidamente, essa é a vantagem dos secretários não... dos secretários serem amigos, eu digo a todos, não escondo de ninguém, sou amigo do Ferreira Pinto, sim. Que eu já liguei para o Ferreira e falei para ele, disse para ele, olha, pelo amor de Deus, me certam os presídios de Guarulhos. Ele falou, qual? Eu falei, não sei, os quatro. Todos. E, graças a Deus, a Polícia Militar, nesse exato momento, já ligou, falou, estamos indo lá, nós vamos fazer, o Major Olímpico entende isso aí, vamos mostrar que estamos presentes por luzes e sirenes. E, quando clareou o dia, o Dr. Hugo, depois já apresenta os coordenadores, já enviou rapidamente o nosso grupo de intervenção rápida. No passado, essa atividade era exercida pela Polícia Militar. E hoje nós temos o grupo de intervenção rápida, que são funcionários do próprio sistema prisional, treinados pela DITAR, e hoje treinam outros grupos que se formam. E nós fomos lá e pegamos o túnel, que era só tirar a tampa e ir embora. Por isso que não dá para ser como eu comemorar nada antes do tempo. A nossa meta também, senhores e senhoras, sempre foi investir no funcionário do sistema prisional. E eu digo que o funcionário do sistema prisional é diferente de todos os outros segmentos, porque é o homem que trabalha dentro da prisão, sem arma. É o homem que combate o seu mau colega corrupto. É aquele que ajuda, nos ajuda a prender o funcionário que leva celular, que leva droga, que leva serra, e até armas. Eu sempre quis render publicamente em homenagem aos nossos funcionários, e eu faço em todas as oportunidades que tem. Nós temos 33 mil funcionários, 33.300 funcionários aproximadamente, dos quais 23.500, 23.300 são agentes de segurança penitenciária, e cerca de 4.600 agentes de espalda e vigilância penitenciária. É uma tropa de 33.000 que dá o sangue, que se dedica, que abandona a família para evitar fugas e para evitar que algo de ruim aconteça para os cidadãos. Basicamente, senhor presidente, eu gostaria de dizer essas palavras. Eu prefiro muito mais que haja perguntas, mas eu pediria permissão à vossa excelência para apresentar aqueles que representam o sistema prisional como um todo. Na primeira dele, está sentado o Donizete, chefe de gabinete, ele é da cidade de Mirassol, e está aqui também por um pedido nosso, trabalhando na secretaria, que é difícil você achar pessoas corajosas, o primeiro requisito é ser honesto, corajosa para trabalhar na secretaria da administração penitenciária. Eu sou de Avaré, com muita honra. O segundo, nessa ordem, Hugo, ele coordena os presídios de São Paulo e da Grande São Paulo. Na terceira cadeira, Medina, ele está no local mais tranquilo do Estado, a região oeste. Na quinta cadeira, está Torcatirse, ele é o coordenador da região noroeste. Na sexta, Riguete, ele é coordenador do Vale do Paraíba e Litoral. Na sétima, Ari, substituindo o coordenador José Reinaldo da Silva, coordenador da região central. Depois é o Mauro Rogério Bittencourt, coordenador da reintegração social e cidadania. Pois Lúcia Casale, que faz um excelente trabalho na fundação, o professor doutor Manuel Pedro Pimentel, tanto na área de educação, como na área de trabalho. e o Viviane, que é o nosso assessor parlamentar, que faz a nossa interface com a Assembleia Legislativa. Muito obrigado, senhor presidente. Quero agradecer ao secretário as suas palavras aí, a sua explanação, que eu acredito que já elucidou até algumas das perguntas que nós gostaríamos de fazer. Mas nós vamos agora passar a palavra aos deputados inscritos, todos terão o tempo que desejarem. E eu tenho certeza que o secretário também estará pronto aí a responder as nossas perguntas. Eu só queria registrar aqui a presença do deputado Marco Aurélio e do deputado Fernando Capês. Vamos iniciar então pela nossa lista de inscritos. Deputado Pedro Tobias, com a palavra. Presidente Adilson, colegas, bem-vindo secretário. Você vai ser secretário eterno, porque é a única secretaria sua. Ninguém briga para pegar essa secretaria, viu? Nenhum grupo político, nem lobista, nem ninguém, viu? Você pode ficar sossegado, viu? Secretaria premiada. Eu acho vocês todos heróis até funcionários que trabalham no meio. Não é fácil, porque você trabalha com gente, tem problemas, e que vive onde você vive dia a dia, para esse agente, não é fácil. Ser humano passa um momento de fraqueza.